Hum, os anos 1980, 90, 2000 revelaram para os brasileiros muita gente talentosa, muita gente que a gente aprendeu a gostar de verdade. Mas por onde eles andam? Confira 21 famosos que sumiram da TV, subiram da mídia, mas curte e comenta, bloco social, cheio de saudade começando. Oi gente, vamos começar esse vídeo bem rapidinho com a Alexandra Marzo. Ela, que é filha do saudoso ator Claudio Marzo, que estava na primeira versão de Pantanal, se dedica a estudar roteiros para o cinema. Parece que ela não quer mais voltar a atuar como atriz, prefere se dedicar a sétima arte. Sucesso para ela. Nesse vídeo tem também ela, Dani Sicarelli ou Daniela Sicarelli, que era apresentadora, ex-Ronaldinho e muitos vídeos famosos pela internet. A Dani hoje trabalha um pouco como influenciadora digital, faz alguns programas não tão grandes como fazia antes, mas continua assim fazendo muito sucesso e ganhando dinheiro. Dudu Nobre já foi o cantor da faixa da grande família e um dos sambistas mais requisitados do país. Tá certo que ele tá um pouquinho apagado hoje, mas continua levando toda a sua alegria cantando samba, principalmente no Rio de Janeiro. Grande artista. Nessa lista também um reizinho da jovem guarda. Quem tem mais de 50, 60 anos lembra do Ed Carlos. Ele tentou e tenta a carreira como empresário e contou tempos atrás que só não faliu porque o rei Roberto Carlos o ajudou. Sucesso pra ele. Quem viveu os anos 70 e 80 sabe que a TV tinha um grande galã. Eduardo Tornaghi fez muitas novelas legais e largou tudo pra viver uma vida simples. Apesar de ter aparecido no filme A Vida Invisível de 2019, ele prefere hoje se dedicar à leitura de livros no Rio de Janeiro. Tem também ela, Joana Prado, a feiticeira, que fez sucesso no H e muita gente lembra, pousou em várias revistas adultas. Hoje, Joana Prado tá casada e segue a vida como influenciadora digital. Tem milhares de seguidores nas redes sociais. Cada vez mais polêmica. Tem também dessa história a Valéria Valença, Globo Beleza, por muitos anos na TV Globo. A Globo abandonou essa história de Globo Beleza e hoje a Valéria Valença tá trabalhando como repórter de rua na Rede Record do Rio de Janeiro. E continua fazendo muito sucesso entre os fãs. Vamos que a lista segue e a gente chega ao ator Henrique Dias. Tá lembrado da novela Top Model? Ele foi o Ringo Starr. Bom, naquela época o ator queria uma carreira mais sólida, mais tranquila, se formou em Direito e hoje atua como advogado no Rio de Janeiro. Bom, as fãs perderam um ídolo. Tinha também o Igor Laje, que era o John Lennon, irmão do Ringo Starr. O ator se dedicou por muitos anos a uma produtora de eventos no Rio de Janeiro. Vamos que vamos. E hoje tá ensaiando uma volta aos cinemas, uma volta às novelas. A gente fica torcendo. Nossa lista tem também, olha, o Juninho Bill. Sucesso com o trem de alegria, principalmente nos anos 80 e 90. O Juninho Bill tá trabalhando nos bastidores da TV. Trabalhou um tempão com o Danilo Gentili no SBT. E hoje tem ensaiado um retorno como cantor. Lançou até disco novo tempos atrás. Já o Luciano Nassim, que também era do trem da alegria, hoje tá se dedicando a uma coisa bem diferente. Ele se arriscou como cantor por um tempo e hoje faz consultas espirituais. Aqui no YouTube você vai encontrar vídeos dele. A gente fica torcendo pra que ele não abandone a música. Tem também Luma de Oliveira, que foi casada com o Eike Batista. Muita gente lembra daquela corrente no pescoço que deu o que falar. Uma das modelos mais fotografadas da história do Brasil. Hoje tá trabalhando como uma influenciadora digital. Vive uma vida bem mais sossegada que antes. Já o ator Mário Gomes era um dos principais galãs da Globo no início dos anos 1980. Ele passou um tanto quanto sumido. Chegou a vender cachorro quente e pipoca na praia no Rio de Janeiro. E hoje, Vila e Mexe aparece em pequenas participações em novelas da Globo e da Record. Tem também Marquinhos Moura, meu mel não diga adeus. Um grande sucesso lá dos anos 1980. Quem tem mais de 50 anos com certeza lembra. O Marquinhos continua cantando e levando todos os seus sucessos, principalmente para o Rio de Janeiro e o interior fluminense. Vamos que a lista segue e a gente chega a Maurício Manieri. Bom, ele nunca abandonou a carreira, mas já não aparece mais na TV como antes. E que vivia no Sabadão Sertanejo, no Domingo Legal, no Domingão do Faustão, cantando Hum, Hum, Baby. Mas continua agradando com sua voz muita gente. No início dos anos 2000, o grupo Molecada, formado por Juliana, Tatiana e Jacarezinho, fez muito sucesso. Chegou a vender 400 mil cópias. Hoje, o rapazinho é formado em artes cênicas e trabalha com educação. Juliana e Tatiana estão trabalhando, mas trabalham como influenciadoras no TikTok. Patrícia Max foi um grande sucesso dos anos 1980 e 90 e deixou vários ídolos pelo Brasil. Ela continua trabalhando com música. O que mudou na vida dela é que ela hoje é casada com uma mulher e está super feliz. Sempre posta foto as duas juntas. Já o ator Paulo Castelli era outro grande galã dos anos 70 e 80, principalmente na TV Globo. Ele abandonou a TV e hoje se dedica a um psiquiatra super renomado em terras cariocas. Sucesso para ele e seus pacientes devem estar muito felizes. A Pink foi uma das primeiras ex-BBBs a conseguir uma legião de fãs. Muita gente que curte o programa global lembra dela. Ela chegou a fazer participação no Zorra, mas voltou para o Recife. Hoje está casada, tem filhos e continua trabalhando como cabeleireira. Sucesso para ela. Se você curte o Cravo e a Rosa, lembra da Kiki. Atualmente, a atriz Rejane Arruda é diretora de artes cênicas de cinema. Ela estudou, se formou, se pós-graduou e é considerada uma profissional impecável. Parece que não quer mais retomar a carreira de atriz. Susana Werner abandonou as novelas, deixou muitos fãs na época de Malhação e hoje se dedica a trabalhar com comerciais. Também é influencer e muita gente, muito tempo depois que ela abandonou as novelas, continua achando ela uma coisa linda. Olha só, a gente chegou à tiazinha, que hoje é empresária de sucesso. Ela já viu, em tempos atrás, os ETs, já se tornou evangélica, já fez muita coisa e também já escreveu livros. Sucesso para ela. Acho que não retoma mais a carreira de tiazinha. E aí, gostou do vídeo? Lembrando que isso é só um resumo que a gente procurou saber por onde andam esses grandes profissionais. Mas não esquece, curte o vídeo agora, comenta, compartilha, deixa seu recado. bloco social, um beijão, tchau, tchau.